O Metropolitano se despede hoje do Campeonato Catarinense Sub-19. Às três e meia da tarde, o time recebe o Tubarão, no estado de Guilherme Enza, em Naitopava Central. No momento, o metrô ocupa o sexto lugar com quatro pontos. Internacional e Tubarão estão com três. A expectativa dos dirigentes é que o metrô termine esta fase na frente desses dois concorrentes e que o Joinville garanta a classificação entre os quatro e que o Figueirense seja convidado para a Copa São Paulo, assim como o próprio Metropolitano. Dentro de campo, portanto, o time não conseguiu o seu objetivo. Fora dele, trabalha para que receba um convite para participar da mais importante competição de base do país a partir de janeiro do ano que vem.